A Polícia Militar realiza nesta sexta-feira uma homenagem aos policiais de destaque de Ilha Solteira e região, o que você vê agora no Minuto Notícias. A homenagem aconteceu na Câmara Municipal, reunindo policiais que integram o 28º Batalhão. Na cerimônia, foram homenageados policiais de Ilha Solteira, Sudimenuce, Pereira Barreto e Susanápolis. Todos os policiais homenageados tiveram ações de destaque no período.